Mano, dei a louca e hoje eu vou fazer Tigreal Jungle, tá? Igual aquele vídeo que a gente reagiu. Mano, e no vídeo, cara, ele faz essa buildzinha aqui, tá? Que é full dano, né? E o emblema, ele também usa esse daqui. Eu vou só trocar o assassino, né? Porque é o que ele usa também. Né? Smitezinho roxo. Ataque de caça, sete mares, rugido, confronto e meteoro. Que eu não sei se faz muito sentido. Mas bora lá e a gente vai estar usando a skinzinha nova do Tigreal, hein? Let's go! Rapaziada, vou fazer uma criação de conteúdo. Eita merda. Caralho, eu tô me sentindo nos... Nas antigas agora. Mano, a gente tá de Tigreal Jungle. A galera aqui meio que aceitou numa boa, tá? E a gente tá com a nova skin do Tigreal também. Mas vai fazer aquele conteúdo completo. Que você não sabe, a nova skin do Tigreal acabou de lançar aí, né? É uma skin que vai ficar em promoção aí por um tempinho. E tá por 500 gmas, rapaziada. Então tá muito barato essa special, mano. Se quiser adquirir aí, já sabe, né, mano? E mano, lá tá um time diferenciado também. Tem uma Alice Jungle. E mano, no meu time tem uma Carry Rotação, mano. Já deu bom aqui, ó, já, hein? Já deu bom aqui que... Ali eles tão ganhando... Ali eles tão ganhando muito a lane e o Zong levou a Lee. A Lee se não. A Benedita. Então lá no top já deu bom já, cara. A gente tem que garantir nossa jungle também, mano. Cara, meu Deus, velho. Que loucura. Tigreal dano, rapaziada. Mano, e o pior é que no vídeo... No vídeo o cara dá muito dano, entende? Então a gente vai tá testando pra ver se ele dá esse dano mesmo, né? Porque, mano, eu achei absurdo o dano que o cara dá. De Tigreal, velho. É muito dano, velho. Eu vou pegar essa gotinha aqui, velho. Cara, essa onda dele tá bem bonita, né? Olha, esse tá ali, hein? Já peguei Visu já, mano. Ó, tô de útil, hein, velho. Hum, que vontade. Ó a chance de flash, hein? Oh, man Quase fiz um double kill, rapaziada Mano, tem bastante dano, hein, cara Que loucura, velho Vou fazer a botinha, acho que a lista tá aqui, ó Oh, louco, cadê a lista? Peguei Ah, acho que eu vou de F aqui Caraca, oh, mano, pior que ele dá muito dano, rapaziada Mano, eu não precisava, não esperava não, velho Eu não lembro qual era a sequência de itens que ele fazia Eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer sete mares agora Porque é um item mais barato que é ataque de caça, né O ataque de caça é bom também, mas é mais caro Então eu vou aproveitar pra fazer um item um pouco mais Mais barato pra gente ter uma vantagem, mano Hum, dragão foi solado lá, hein Solado de útil, pô Opa Peguei Nossa, que fodeu Eu vou só correr, só Mas consegui dar uma Burlada, será que só Mas peguei assistência, rapaziada Tá bom, tá bom, tá bom Estamos bem no game, mano Tem redzinho? Será que a gente rouba, mano? Quinze segundos pro smite voltar, velho Tô com medo de fazer aquele combinho com a 1 E eu precisar pra fugir e não ter, mano Hum, se o smite voltar agora eu pego Acho que sem smite eu consigo fazer Peguei Rubem Sete a sete, tá um jogo meio que... Eu sinto que a gente tá ganhando, tá ligado? Deixa eu ver meu farm Tô com dois de duzentos Mano, tô com mais farm que a Alice, rapaziada Olha o Daddy Olha o Daddy ali, mano Ô louco, ele invade o Morrede lá, mano Aí não, né Bora lá, bora lá Cara, pior que esses efeitos vermelhos da skin Tá muito da hora, velho Curti muito, mano Ah, eu não quero smitar aqui Porque esse smite até que ele é interessante Pra finalizar Beleza, mano Fechamos os etimares Agora bora pro ataque de caça Puta merda, velho Hum, peguei os dois, velho Ah, ele tá de ult ainda, mano Ah, mas a gente é um tanque, né? Ai, mano No último tequinho, cara Nossa, mas eles usaram tudo em mim, mano Rapaziadinha, não esquece de comentar Se você tá gostando desse tipo de conteúdo E me dar sugestões também De vídeo pra reagir E a gente trazer a gameplay também, né? Pra ficar legal Ficar maneiro Tá? Caralho, ele já pegou o Visu já, mano Nossa, peguei ainda, mano Nice! Peguei a kill ainda, velho Vambora Vambora Que o pai tá solando a Alice, fi Tá bom ou quer mais? Vai amassar o wavezinho aqui, mano Mano, lá embaixo tá rolando uma TF, mano Um... Um pagodinho, cara Tem muita gente lá embaixo, velho Porque... Mano, meu foco agora, rapaziada Vai dar uma... Vai se dar uma farmadinha, tá ligado? Por quê? Eu quero fechar mais um item Pra ver se... Se aquele dano lá é true mesmo, tá ligado? E vai pegar aquele dano todo lá Que tigra eu tinha lá, mano Do vídeo Eu não sei não, cara Eu tô com dano, tá ligado? Ó Solou Será que ele solou ela também? Eu tentei pegar as duas Mas não deu bom, não Achei que o range do tigra Era maior É o jogo todo, tá ligado? Mano, em mínimo Ele dá bastante dano, cara Opa Opa Olha quem tava aqui, fi Ah, mentira Que não pegou, velho Peguei ainda aqui Mano, eu tô de ult, cara Mas esse maluco aí, mano E aí, quem vai tancar? Opa Não, aí pediu demais, né, filhão? Ah, com essa mina aqui não dá não, mano Essa mina aqui me dá uma calterada legal Mano, a gente fechou o ataque de caça Que eu nem vi, mano O pedido tá tão frenética Bora fazer agora rugidinho, mano Calma aí, deixa eu fazer esse red zone aqui Que eu já colei já, velho Nice Nice, 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 rapaziada E aí, qual vai ser? Mano, olha o dano do tigrel, rapaziada Oxe, peguei dois Mano Caralho, rapaziada Que isso, cara Olha o dano que eu dei nelas, velho Mano Maluco, eu dei cara Uma Benedetta e uma Alice, rapaziada Não, que isso, cara Não façam isso na ranqueada Isso aqui É meramente sorte, tá Isso aqui foi um acaso Antes que falam que eu estou influenciando a galera Pra tigrar o jungle E foi sem querer ainda que eu peguei a mina ali Ó É a lapada Ah, ela deu flash, mano Mano, eu ia solar Mostra, eu solava ela, mano Olha o dano que eu dei na Layla, rapaziada Mano, eu tô de cara, rapaziada É muito dano, velho É muito dano que o tigrão dá, velho Tá doido, mano Parecia um assassino, velho Nossa, tá o 5 ali, mano Mano, e se eu grudar o 5 na Ultimate, cara? Já pensou o dano que eu vou dar, velho? Se eu grudar o 5 na Ultimate, velho Olha isso, cara Vou fazer o... Mano, ele vai morrer pros minions Ele tá morrendo pros minions, rapaziada Ah, não deu range, velho Deve ter guardado o smite Esse cara não tá entendendo nada, velho Meu Deus Que tigral do ano desse, cara? É, tigral do chuteu Olha os gringos influenciando nós aí Olha a nova tropa aí, mano É o ursão, a baratinha Queria que alguém tancasse o sulte do... Do franco pra mim Pra mim entrar mais... Ó, já usou a ult ali, a Aurora Ok, ok, ok Ai, que merda, cara Eu... na minha cabeça Eu sou... Eu achei que ia pegar os caras ali, mano A minha cabeça ia dar... Ia dar certinho o range Mas não rolou, não Rolou, cachecaliceia 20 peitão ali, hein Ah, para, eu nem... Nem joguei ela pra cima Pra tomar stun Mano, olha a pressão Que a gente tá botando Beleza que a gente tem um Sicilian Aqui também, né Sicilian é o rei da pressão, né Mas a gente tem uma carry rotação, meu parceiro Mano, eu quero muito fazer uma play, mano Caraca, nunca tá me batendo de longe assim, véi Oxi, Mia Vai calar lá, véi Vem, mano Mano, não sei quem foi pior agora Eu ou ela Olha o dano do Tigreal do pai É só martelada violenta, pô Esse cara tá em choque, mano Esse cara tá em choque Tá tudo recuadinho Dá pra gente fazer um Lordzinho, hein Beleza, Lorde na mão Agora é só recuar Tá? Não pode ter a síndrome do pós-Lord, tá? Você, se tiver a síndrome do pós-Lord, tem que parar com isso, mano Fez Lorde e ETF Espera o Lorde chegar Espero o Lorde se aproximar Aí vocês brigam Cara, eu vou vender isso aqui, mano O pai tá louco, velho O pai tá maluco E vou meter uma perfuradora, mano Shot, você tá maluco? Eu tô maluco, mano Eu estou maluco, mano Eu quero ver a perfuradora estacando em geral ali, velho Não estacou Bora, 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 bora Que é treta, mano Ah, coelho Eu ia pegar a kill, velho Mano, é isso, rapaziada Tigreal jungle, meu parceiro Deu bom Foi um acaso Não sei Peguei em VP, tá bom Vai, amassou Mano, dá muito dano Não esperava, tá? Realmente, eu não esperava Eu vi o vídeo lá, cara Mas eu falei, ah, mano Porra, deve ser o vídeo aí Sei lá o que esse cara fez Mas realmente, cara Dá bastante dano, mano Loucura Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o likezão Ficando por aqui, fezinho aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto